O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o Emepar, necessita com urgência de doadores de sangue dos tipos A positivo, B negativo, O positivo e O negativo. O estoque atual para esses tipos sanguíneos é suficiente para apenas dois dias. O número de doações reduziu significativamente na última semana, em razão dos dias chuvosos e do feriado de 12 de outubro. O agendamento para doação de sangue pode ser feito no site saúde.pr.gov.br. Para doar, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, ter boa saúde, estar bem alimentado, hidratado e apresentar um documento com foto. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável. Os homens podem fazer a doação de dois em dois meses, enquanto as mulheres devem respeitar o intervalo de três meses para cada doação. O Emepar abastece com sangue 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. O Emepar abastece com sangue 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná.